Eu aqui hoje quero prestar uma homenagem a um grande amigo que se foi, chamado Haroldo Pereira da Silva, ou simplesmente Palhaço Haroldo, um grande amigo, um cara que eu trabalhei com ele na Escola de Samba, nós fomos diretores do Acadêmico de Nova Acima juntos, e a gente tomava caldo de feijão aqui nessa esquina, no início dos anos 90, e esse cara é um fenômeno fantástico, sensacional, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e eu escrevi um pequeno poema, uma pequena homenagem, que eu vou dividir com vocês, só não sei se eu consigo chegar em leso até o final, mas eu vou tentar. O título é Lendas Não Morrem, uma homenagem a Haroldo Adams. Quando aqui você chegou esbanjando bom humor, se destacou, roubou a cena. O professor de teatro, produtor, ator de fato, o declamador de poema. Na Escola da Borboleta, o diretor cultural. Um Ais na Festa da Paz e no Jornal Arte Astral. Na quadra da Rua 1, para as crianças deu espaço. Ali surgia um personagem, que marcou sua passagem, o eterno Aron do Palhaço. Que de simplicidade se vestia o palhaço, que sorria e escondia a sua dor. Mas doava alegria, pois aquilo que fazia, fazia com muito amor. Haroldo Pereira da Silva, que adorava uma falácia, seja na PUC, nas cenas, realizando suas vendas ou na porta da farmácia, como o doutor amigo que vestia comigo e contigo, sempre fazendo piada e sempre sorrindo para nós, eternamente a sua voz e para sempre a sua gargalhada. Tua pagada me volta, como a sua risada faz falta para alegrar esse povo. Sempre que você morria e reaparecia, que alegria te vê de novo. Vindo de Piabetá, Guapimirim, sei lá, às vezes Santa Cruz da Serra, Haroldo da Comunidade, Haroldo de toda cidade, Haroldo de toda terra. Artista multifacetado, que para sempre será lembrado pelas lágrimas que aqui escorrem. Você foi melhor que a encomenda. Fique bem nessa fazenda com os anos que socorrem. Pois veio um novo boato. E dizem que agora, de fato, me deixou estupefato, mas eu sei que as lendas não morrem. E eu não acredito em porra de moato. Eu sei que as lendas não morrem. Eu não acredito em moato. E eu sei que as lendas não morrem. Um dia eu vou te rever. É assim que tem que ser. Fique em paz, meu irmão. Que saudade de você. Para sempre vou te trazer dentro do meu coração. Bate palma, Haroldo! Bate palma, Haroldo aí! Bate palma aí! Haroldo Pereira da Silva, a minha singela homenagem. Não sei como que eu consegui chegar até o final. Geralmente eu choro. Obrigado, Zorilson. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.